Oi galera, tudo bem aí com vocês? Aqui é a Gi Ferreira do Unitube, galera! Se inscreva para ajudar no crescimento do canal. Clique no joinha se você gostou. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as novidades. Agora sim! Confiram aí! Reduzir, Reutilizar e Reciclar Esses são os três R's. Reutilizar é uma forma de evitar que vá para o lixo aquilo que não é lixo. Reutilizar é ser criativo e inovador, usar um produto de várias maneiras. Reaproveitar vidros de geleia, maionese, massa de tomate, que podem servir para armazenar alimentos ou outros objetos. Reciclar significa enviar novamente para o ciclo de vida útil. Isto é, transformar o material reciclável em produto útil através de processos industriais. Uma das atividades que alimentam a reciclagem é a coleta seletiva. Cuidado! Observe a sequência lógica da filosofia dos três R's. Primeiro reduzir, para depois pensar em reutilizar e depois reciclar. Primeiro reduzir a produção de lixo, evitando desperdício. Depois reaproveitar o máximo possível e finalmente reciclar. Coleta seletiva e reciclagem É separar o lixo para que seja enviado para a reciclagem. Significa não misturar materiais recicláveis com o restante do lixo. Ela pode ser feita por um cidadão, sozinho, ou organizada em comunidades, condomínios, empresas, escolas, clubes, cidades, etc. A reciclagem é a atividade de transformar materiais já usados em novos produtos que podem ser comercializados. Um exemplo? Papéis velhos retornam às indústrias e são transformados em novas folhas. O que pode ser reciclado? Papéis, caixa de papelão, jornais, revista, impressos em geral, fotocópias, rascunhos, envelopes, papel timbrado, embalagens, longa vida, cartões, papel de fax, folhas de caderno. O que não pode? Papel sanitário, papel carbono, fotografias, fitas adesivas, tocos de cigarro. Por falta de opção, o descarte da esponja de cozinha é feito no lixo comum, indo parar nos lixões e aterros e prejudicando o meio ambiente. A esponja de pratos é um dos itens mais sujos da cozinha. Justamente por ser uma porta bactérias, ela tem uma vida útil reduzida. O descarte dela é feito no lixo comum. A esponja de pratos é feita de um tipo de plástico de difícil reciclagem. Existem outras opções mais ecológicas e também eficientes. Um exemplo, a bucha vegetal, no lugar do modelo sintético, pois ela é mais difícil de ser contaminada e mais eficiente na limpeza. As buchas vegetais são biodegradáveis e podem ser compostadas. Outra opção verde é a lã de aço, cuja manta é feita à base de fibra e de uma planta da Amazônia, e a espuma é feita de um elemento oriundo da soja. No caso das lãs de aço, elas podem ser descartadas no lixo comum, e o destino final delas são os aterros sanitários. Lá, elas se decompõem, virando ferrugem, devido ao processo de oxidação, e se desgruda sem causar grandes impactos à natureza, não deixando depois desse processo nenhum resíduo. Para o descarte de entulhos, você pode encaminhar o seu entulho de duas maneiras, contratando uma transportadora privada para recolher o material, ou levá-lo até o ecoponto mais próximo da sua casa, que é um serviço público gratuito. O lixo eletrônico são os produtos e dispositivos que possuem circuitos ou componentes elétricos, e que precisam de baterias e pilhas para funcionar. Eles não devem ser descartados junto ao lixo comum. É importante entrar em contato com uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Assim, você vai ter a garantia de que os produtos estarão sendo encaminhados para locais corretos. Dicas para se reduzir, quer dizer, economizar de todas as formas possíveis. Procurar sempre produtos mais duráveis, comprar o suficiente para o consumo, evitando desperdício de produtos e alimentos, pôr no prato só o que realmente for comer. Reduzir os supérfluos, reformar e conservar as coisas no lugar de substituí-las por outras. Doar os objetos e roupas que não são mais necessários a nós, para quem esteja precisando. Não deixar a torneira aberta à toa. Abrir e fechar várias vezes. É melhor do que deixar a água correr sem necessidade. Desligar a TV se não estiver realmente assistindo e à luz do lugar onde não houver ninguém. Evitar comprar legumes, frios e carnes em bandejas de isopor que não é reciclável. Procure produtos que tenham menos embalagens ou utilize aqueles que tenham embalagem reciclável. E muitas outras formas de reduzir. Reciclar tem a ver com ajudar as pessoas a praticar atividades sustentáveis, com facilidade em casa, fazendo sua parte pelo meio ambiente. Adotando esta prática, é possível diminuir o custo de vida, reduzindo gastos, além de favorecer o desenvolvimento sustentável. Se no seu bairro não existe coleta seletiva de lixo reciclável, você pode procurar por pontos de coleta no site da Prefeitura da sua cidade. Ou no site da Recicloteca. Deixe aqui nos comentários se você gostou deste vídeo, se você gostou das informações que aqui foram passadas. Participe! Obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!